Estou na missão aí sozinho. Os caras falaram que ia colar para dar um grau no treino e nem vieram, mas vamos continuar andando aí, vou colar ali no centro, no velho, no Cinellis, na virtual, almoçar com eles, encontrar o Tico, pegar uma lente e vamos para o rolê aí. E aí Caramba! Bom, acabei de cobrir as rampas agora guardar as ferramentas ali e logo mais saindo com o rolê aí de novo e vamos ver o que que pega aí E aí mano, beleza? E aí velho, tá? Certo mano? Mais um dia! Passar aqui no velho que eu vim buscar meu troféu que nós vamos ganhar lá no trio do herói lá, 4 Caracas logo mais Tá aí ó, o nosso treino, nossa sede lá Vai ser um pouco difícil, viu? Não vai ganhar não Não, nosso filho lá é mais forte Não vai, não vai ver! Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei aqui na rua e eu filmei alguns dois clip aí, mas tava mó crowd a praça Mas foi legal, divertido, tomei até uns rola fazer mó cara que eu não andava aqui Finalmente em casa Agora são nove e meia da noite Mais de doze horas de atividade aí Um dia super produtivo, divertido contigo, com os camaradas, passando nas lojas aí E aí Espero que vocês tenham gostado do dia da minha vida Geralmente eu faço isso E até a próxima aí BMX E aí E aí E aí